E esse é o nosso amarelo cardio Uma segunda asa com detalhes recortados em penas Gente, essa arara vermelha é muito linda Se vocês quiserem seguir no meu canal, dá sempre um joinha lá no Hilton com H, Hilton de D.I. de Souza Hilton de Souza Vocês vão se apaixonar quando finalizar essa arara Essa partezinha aqui do rabo O peitoral da arara Vamos dar uma amassada aqui, uma amassadinha Essas pontas aqui vão ser arredondadas Já eu mostro para vocês Vai sair já a grampear o rabo Ó, tá vendo como a tinta cobre o grampo Lembrando a vocês também que sempre por baixo da pena que você pintou Como essa aqui do amarelo Essa aqui eu não fiz, mas ainda vou fazer o acabamento Você também passa o vermelho Vermelho, embaixo da amarela que você pintou em cima Embaixo você também pinta de amarelo Mesma coisa quando você foi invernizar Invernizou nessa parte de cima Invernizou na parte de baixo também E aí E aí